Oficialmente, boa noite. Eu vou falar sobre isso daí. Instalação personalizada e automatizada do Debian com Preceding. Eu vou explorar uma linha de atuação específica, porque tem várias formas de fazer isso, mas existem formas que são complexas. Eu acho que, no geral, não vale a pena. E tem a forma que eu mais uso, que eu vou explorar mais essa forma aí, apesar de que eu vou citar as outras. Então, esse é o roteiro que nós vamos seguir, começando por sabermos o que é esse negócio de Preceding. Então, Preceding ou Preceding é um método utilizado para responder automaticamente as perguntas feitas pelo instalador do Debian. Então, quando a gente vai instalar o Debian, vem aquele monte de perguntas. qual idioma você quer? Qual teclado você está usando? Qual repositório você vai usar? O que você quer instalar? E assim vai, né? Se você vai fazer uma instalação, por exemplo, num laboratório que tem 50 máquinas, isso começa a ficar um pouco complicado, porque você perde muito tempo respondendo perguntas. Então, você pode usar o Preceding para responder as perguntas para você. Ou se você faz várias instalações em casa, como eu, por exemplo, faço, por CDD, e eu tenho que, às vezes, testar do zero alguma coisa. Por dar aula, e às vezes eu tenho que, de novo, testar do zero alguma coisa, ou disponibilizar alguma coisa do zero, para ir fazendo com as pessoas, para escrever um artigo, alguma coisa assim. Então, às vezes, a gente tem que fazer a instalação do zero, e ter um Preceding adianta, porque, afinal, eu quero a instalação do zero. Eu não quero ver se eu sou bom, depois desses anos todos, se eu sou bom em instalar o Debian ou não, né? Então, o Preceding, ele realmente ajuda muito. Então, é possível responder total ou parcialmente as perguntas. Você tem condições de cumprir-se, de responder todas as perguntas que são feitas. Mas você pode optar por responder só algumas. Em consequência, outras serão feitas no momento da instalação. Hoje eu vou dar um exemplo aqui, onde nós vamos responder todas as perguntas. Essas respostas serão disponibilizadas em um arquivo TXT. Então, nós vamos ter basicamente tags. Cada pergunta daquela que é feita tem uma tag que representa a pergunta. E aí nós vamos botar a tag no TXT e a resposta dela. A grosso modo é isso. Essas perguntas são feitas por um sistema chamado Debian Conf. Que não é a Debian Conf que a gente vai lá na Índia, nos outros lugares, não. Debian Conf vem do sentido de configuração do Debian. Debian Conf são aquelas telas azuis que aparecem quando você está atualizando alguma coisa, quando você está mudando de versão, muitas vezes, da 11 para 12 e tudo mais. te perguntando algumas coisas. Olha, nessa versão agora mudou o arquivo tal, você gostaria que eu fizesse tal coisa para você, ou se não, você tem que fazer tal coisa. Umas telas que vão aparecendo, que você pode fazer, uns dialogs, né? Que você pode fazer ali umas escolhas e tudo mais. Isso é Debian Conf. e é feito por esse sistema de Debian Conf. E o Debian Conf usa tags. Então, são justamente essas tags que estão sendo respondidas, tá? Agora, o instalador do Debian, ele pode ter acesso a essas respostas de várias formas, né? Consultando uma mídia local, por exemplo, hoje em dia um pendrive, antigamente podia usar disquete, por exemplo. Mas eu, particularmente, não vou abordar esse formato aqui. Mas existe na documentação do Debian como fazer isso, se for necessário. Eu acho que hoje em dia, com o método, os métodos que eu vou mostrar aqui, eles já são suficientes. Que são esses dois que vêm agora. Consultando um servidor HTTP e HTTPS, informado manualmente, então, você vai simplesmente colocar o seu arquivo TXT que contém lá as respostas, que nós vamos chamar então de Precid, isso daí, dentro de um servidor web, um servidor HTTP, e na hora da instalação do Debian, vai ter uma opção que você vai poder dizer, olha, eu quero usar Precid, e o arquivo que contém as respostas, ele está nesse lugar aqui, nesse servidor. HTTP, HTTPS, pode ser tanto na sua rede local, na sua intranet, dentro da sua casa, ou da sua empresa, quanto na internet. Porque quando nós chegamos nesse ponto aqui, o Debian já está com rede. O instalador já está utilizando a rede, tá? Então pode estar na internet também. bom, e aí você vai informar a URL, né, desse Precid, ou você pode usar um DHCP para informar essa URL. E aí o instalador, eu vou mostrar o DHCP aqui funcionando, eu vou mostrar o tráfego, né, para quem gosta aí de TCP dump. Eu vou mostrar o instalador perguntando ali para o DHCP se ele tem informações sobre o Precid. Aí o DHCP vai dizer, sei, o Precid que você quer é o arquivo tal na URL tal. Então eu vou mostrar essas duas formas aí. HTTP alone, né, e HTTP, HTPS também, com DHCP. Há outras possibilidades, que é a modificação da imagem de instalação, principalmente do arquivo do Initial Run Disk, que é o InitRD. E aí você vai ter que modificar esse arquivo, é um troço mais complexo. Muito para quem quer, por exemplo, refazer o CD de instalação do Debian, já colocando Precid lá dentro. E aí, por exemplo, é um CD customizado que não vai perguntar nada para o usuário. Você quer, por exemplo, você trabalha num governo, governo do Distrito Federal, por exemplo. E você quer que todas as escolas usem o Debian com determinada instalação. Você pode fazer isso via Precid. Porque o Precid, ele mexe com a instalação de uma forma mais ampla. Eu ia até falar isso depois, mas já vou adiantar. Você pode, inclusive, no Precid dizer, olha, no final da instalação, eu quero que instale também os seguintes pacotes. E ele admite comandos também, que você pode modificar arquivos de configuração, jogar coisas lá dentro do Debian já instalado e tudo mais. Então, seria um CD ou uma imagem gravada num pendrive que a pessoa, por exemplo, numa escola, bota nos 10 computadores, liga, ele instala sozinho, já entra ali logo da escola, do governo, sei lá, e tudo customizado, né? Ele é bem, digamos que é bem poderoso o Precid. E há outros métodos também. Você pode usar, por exemplo, a instalação totalmente via rede. Então, você dá para instalar o Debian por Netboot, né? Que é você pegar um mini instalador, colocar numa rede que é servida por um DHCP e um servidor trivial FTP, um TFTP. E você liga os computadores dando o boot pela rede, já nisso automaticamente vem a instalação do Debian e começa a instalar o Debian nas máquinas. E dá para aliar Precid com isso também. Mas como eu falei, eu vou falar daquele segundo e terceiro ali, HTTP, HTTPS, informado manualmente, e também via DHCP. Acho que hoje em dia, no meu entender, posso estar errado, em 90% ou mais dos casos, esses dois métodos aí vão servir. Então, com o Precid, será possível automatizar total ou parcialmente a instalação de máquinas em pequenos ou grandes ambientes. Qualquer parte da instalação, como o particionamento de discos e a sua formatação, poderá ser automatizada. Essa parte do particionamento e da formatação é um pouquinho mais complexa. Eu mesmo aqui, no exemplo que eu vou dar, eu vou dizer assim, instale automaticamente em todo o espaço livre. E aí ele vai pegar o espaço, vai dividir a parte do Debian, a parte de swap, que ele vai criar a partição, coisa que eu particularmente não gosto, eu sempre faço swap em arquivo, mas como eu vou mandar ele fazer automaticamente, ele vai fazer assim. Mas você pode dizer que eu quero uma partição de tal tamanho ou tal percentual do disco, dá para dizer isso também, para ser a raiz que vai receber X4 e tal pedaço, tal partição, vai ter tal tamanho, tal percentual, vai receber o home e vai ter tal formatação. E você pode dizer se você quer LVM em cima disso, se você quer criptografia. Essa parte é um pouco mais complexa, mas dentro do arquivo de Precid, que é disponibilizado pelo Debian, vem toda a explicação. Ainda tem o site do Debian que para cada release eles vão aperfeiçoando ali a explicação de Precid. Na conclusão, inclusive, vou mostrar qual é o site do Bookworm, do Debian 12. Mas em suma, dentro do próprio arquivo de Precid, que é disponibilizado como exemplo, já vem várias explicações. Eu vou dar algumas dicas aqui também depois de como você, entre aspas, adivinha algumas coisas. Não é adivinhar, mas tem um jeito de você saber ali, uma cola das respostas e possibilidades. Então vamos lá, começar a utilizar o Precid. A primeira ação vai ser configurar o arquivo Precid. A gente vai gerar o TXT, né? Ele poderá ter qualquer nome. No caso, eu vou utilizar Precid.cfg Sempre há modelos no site do Debian para todas as releases. No caso do Bookworm, basta acessar isso que está aí. Eu vou dar uma parada aqui, nesse ponto, porque eu quero dar uma acessada aqui, porque o Precid que eu vou mostrar para vocês, no meu caso, ele está meio diferente, porque ele já está simplificado. E eu quero mostrar o arquivo original. Então esse é do Bookworm. Como eu falei antes, está escrito aqui na URL, releases, Bookworm. Para cada release, o Debian, ele mostra ali o... Ele disponibiliza um Precid para aquela release, né? E no caso, quando sair o Trixie, ele vai disponibilizar o Precid, assim vai. Não muda muito de um para o outro, não, mas o Precid é isso aqui. Eu vou dar uma rolada na tela para vocês verem o tamanho dele. Muito comentado, porque tem muitas coisas, muitas ações que estão comentadas. você que vai descomentar e fazer as coisas. Por exemplo, aqui no início, já tem descomentado por default o nosso local. Está aqui o local. Que no nosso caso, vai ser pt__br maiúsculo .utf8. Depois eu mostro para vocês como é que vocês descobrem. Mas como é que você sabe isso? Eu vou mostrar depois como é que descobre. Então, a parte ali da palestra mostra isso. E aí, quando você coloca isso aqui, ele automaticamente já configura o idioma, o país e assim vai. Mas, se você quiser, você pode descomentar essas linhas aqui e manipular isso. Não, apesar de eu estar usando pt__br, o meu país não é Brasil. Porque ele vai botar automaticamente Brasil, né? Então, você pode fazer alguma coisa aqui mais específica. E ele vai explicando. Os valores podem também ser preceded que ele está falando, mas configurados individualmente para uma maior flexibilidade, né? Aqui nós já estamos dizendo qual o teclado que nós vamos usar. No nosso caso aqui vai ser geralmente BR em vez de US. E aí a gente entra em rede e a coisa vai tomando forma aqui. Às vezes fica mais complexo, às vezes menos. Vocês podem ver que até agora eu estou em rede. Aqui, por exemplo, em cima eu posso colocar alguma coisa de DHCP, mas aqui embaixo eu já estou dizendo qual IP, a máscara, o gateway, se eu quiser passar sempre um dado estático para uma determinada máquina. Até que a gente entra, por exemplo, aqui na parte de Mirror, ele está dizendo aqui que vai usar HTTP, US, Debian, org, barra Debian. Aqui eu, por exemplo, eu uso o meu repositório local, que é uma PT Cacher. Normalmente eu coloco isso aqui, eu vou mostrar para vocês a minha configuração depois, essa aqui é a default. Aqui é o sistema de usuários e senhas. Por exemplo, aqui ele está pedindo a senha de root, você já pode dizer uma senha de root em claro ou criptografada aqui dentro do arquivo. e também a criação do usuário que você vai ter no Debian. Aqui para não engasgar, eu sempre boto uma senha 123, porque ele já configura root com 123 e depois que a máquina está toda instalada, que nesse caso vocês vão ver que ele não vai me perguntar nada nessa instalação, aí eu já tenho um checklist que eu vou lá alterar a senha de root, faço algumas coisas. mas dá também para você não descomentar esses caras aqui e aí nesse caso ele vai parar para te perguntar a senha, ele não vai fazer uma instalação 100% automática. Então você, como eu falei no início, você pode fazer a instalação total ou parcial com o Precid. Então está tudo comentado, no meu caso que eu coloco a senha 123, eu descomento esses dois aqui, porque é a senha de root e a confirmação, ele não pede duas vezes a senha sempre, confirme. Como você está respondendo aquelas perguntas do instalador, você tem que responder todas elas, inclusive é de confirmação, porque é como se você estivesse respondendo no teclado, só que agora você vai responder via arquivo de configuração. E aqui você vai criar o usuário comum, mesma coisa, está tudo comentado, se você deixar comentado ele vai te perguntar qual o nome do usuário que você quer, qual é a senha, mas se você descomentar, ele vai te pedir o usuário e a senha. Por exemplo, se você descomentar só essa linha aqui, e mais, vamos botar essas duas aqui, aqui ele está pedindo o nome completo do usuário, e aqui o nome de login, aqui seria Heriberto Mota com E maiúsculo, M maiúsculo, e aqui embaixo Heriberto, que vai ser meu login. Se eu não descomentar aqui, ele automaticamente vai implementar o usuário Heriberto no sistema, mas vai me pedir a senha, vai parar para me pedir a senha do Heriberto, a não ser que eu descomente essas duas linhas e coloque de novo aqui, um, dois, três, por exemplo, que é o que eu faço e depois eu ajusto. Porque eu tenho interesse que a instalação ande. Eu coloco um negócio desse para instalar, eu vou para a cozinha, beber água, fazer alguma coisa e tal, quando eu volto está instalado. Eu não quero que parem no meio do caminho para me perguntar, mas eu poderia fazer isso também. E aí você vai tendo aqui, por exemplo, Time Zone, nós vamos colocar aqui a zona brasileira, que é São Paulo, né? São Paulo é a zona oficial brasileira, porque ela está no meio do fuso central que nós usamos, quem está no meio é a cidade de São Paulo. E aí a gente coloca aqui América-São Paulo. Enfim, configura o que você imagina. Aqui começa a configuração de disco, particionamento e formatação, já fica mais complexo. No meu caso, eu uso, na maioria das vezes, como é máquina de teste, eu vou fazer, inclusive, numa VM, geralmente eu uso VM, para fazer teste e tudo, eu coloco regular. Regular é quando ele vai fazer o particionamento sozinho na maior área possível. Mas você pode comentar tudo aqui, ele vai fazer, aí ele vai te pedir para você particionar, talvez muita gente tenha interesse nisso, principalmente se estiver configurando máquinas com discos diferentes e tudo mais. E tem um esquema de LVM, criptografia, e a parte de particionamento é mais complexa, ela é grande, vamos ver até onde vai. Ainda estamos falando de RAID aqui, também. aí ela vem até aqui. Aqui em cima é o que eu falei, que você pode dizer, no caso, aqui é a particionar por FI, aqui é o particionamento normal, usando BIOS, o método antigo, e não FI, que você vai botar aqui os percentuais que você quer, por exemplo, para partição raiz, para boot, para raiz, vai dizer qual é aqui o sistema de arquivos, o que vai entrar nela, por exemplo, aqui vai ser a barra boot, aqui vai ser a barra, e aqui são os tamanhos, aqui já é a partição de swap, aqui já está usando a FI, aqui a gente já tem uma configuração específica para RAID, se você for usar isso, eu particularmente uso desktop em casa, e uso RAID a vida inteira, RAID 1, mas aqui, como é uma máquina só, que eu não fico formatando todo dia, às vezes leva 5, 10 anos para formatar, eu prefiro fazer uma vez na mão e pronto, do que fazer um negócio desse complexo para isso, e aí vai, agora, aí ele faz a instalação do sistema base, instala ali a base do sistema, todo mundo deve conhecer isso, configuração de APT agora, quais são os repositórios, coisa toda, e seleção de pacotes que serão instalados, a instalação do GRUB, olha quanta coisa para o GRUB, finalização da instalação, vai ter um reboot aqui, e ainda tem opções avançadas, que você pode, por exemplo, determinar que sejam executados os comandos no final da instalação, tudo mais, então esse é o arquivo de Precidio, vocês viram que ele vem todo comentado, tem várias explicações de como as coisas funcionam, por exemplo, para essa linha aqui, nós temos três linhas aqui de explicações, que deve fechar ainda com mais algumas coisas que estão aqui em cima, e é basicamente isso daí que acontece, então, esse é o exemplo que vem no Debian, para você ter uma ideia, o início desse arquivo de exemplo, ele é dessa forma, eu já mostrei isso, mas é possível fazer uma configuração mais refinada, eu já mostrei isso também, porque eu falei aqui que você falou, que a gente se falar que é, por exemplo, PTBR, ele já deduz que é Brasil e tudo, mas pode modificar isso, e no meu caso, esse início de configuração fica assim, PTBR UTF-8 aqui, e BR aqui no teclado. O próximo passo vai ser disponibilizar o arquivo de Precid durante a instalação. O primeiro método é usar um servidor local, web, local, ou na internet para fazer isso. Então, a gente coloca o arquivo nesse servidor. Como exemplo, vou utilizar aqui uma máquina da minha casa, que é um 72160100, um servidorzinho que eu tenho aqui num rackzinho pequeno, e eu falei que ele está em http172160100 barra precid.cfg. Há duas formas de indicar esse caminho para o instalador. Uma forma mais antiga, que é, quando aparece o menu inicial de instalação, quando você bota o instalador do Debian, a imagem, o pendrive, liga o computador e aparece a instalação do Debian, aquele menu inicial lá, você pode apertar ESC. E aí, ele vai cair numa tela preta escrito assim, boot dois pontos. Muita gente não sabe que existisse, mas sempre existiu. Só apertar ESC ali. E ali, você pode escrever exatamente isso daqui, auto, url, igual, http, dois pontos, barra, barra, 172, 16, 0100, barra, precid.cfg. E aí, ele começa a instalação usando o precid. Ou instaladores mais modernos, realmente, não sei dizer desde quando, mas deve ter sido de uns quatro, devemos para cá, que você tenha a opção do automated install, ou do graphic automated install, que eu vou mostrar isso aí funcionando, que a instalação automatizada que aparece ali no menu, no menu avançado ali, outras opções. Que aí, ele permite que você escreva ali, eu quero que venha o precid que está em http, dois pontos, barra, barra, e assim vai. Então, as opções do graphical e do não graphical, porque tem as duas opções, no slide anterior até estava isso lá, tem a opção graphical, automated install, e tem só automated install, que no caso vai ser aquela telinha azul simples, que são dialogues essa última. Então, mas nos dois casos as perguntas são as mesmas, então as opções vão estar disponíveis no instala do Debian dentro de Advanced Options. E usando a opção de automatizado, vai ser perguntado onde está o arquivo de precid, então basta digitar a URL, que é isso daqui, eu peguei justamente o não gráfico para mostrar, poderia ter sido gráfico também, na instalação eu vou usar o gráfico aqui, mas eu mostrei no não gráfico. Ele dá até exemplos aqui, de o que a gente pode escrever, pode escrever URLs, inclusive flop, file, que são locais, E aí eu botei http 2.1.2.16.0.100 barra precid.cfg Usando o DHCP agora, mostrar agora um tráfego capturado com TCP dump, que vai mostrar ali uma requisição do instalador. O instalador vocês vão ver sempre escrito DI, que quer dizer Debian Installer, D-I, o Debian Installer. Então, para quem entende um pouquinho de rede, está aqui, esta máquina, 0000, quer dizer, esta máquina, a máquina atual, que está pedindo DHCP, então ela nem tem um IP ainda, por isso que ela sempre se anuncia como 0000, quer dizer, esta máquina, isso está em RFC. a partir da porta 68, que é a porta cliente DHCP, envia para todo o segmento de rede, 255, 255, 255, 255, 255, procurando a porta 67, que é a porta servidora DHCP. E aí ela diz quem ela é, diz o MAC dela, porque é em cima desse MAC que o servidor, quando foi encontrado, vai mandar para ela um IP e todo o restante de informações que ela quiser, ela aqui pede o que ela quer, está pedindo aqui, além do IP, máscara de rede, default gateway, servidor de nomes e tal, e aí ela manda também isso aqui, isso aqui é um instalador, que está mandando esse DHCP, esse pedido DHCP, ele sempre manda isso aqui, vendor class 60, e aí ele fala, length 3, que é o tamanho, d traço i, está aqui, 3 bytes, 1, 2, 3, é esse tamanho 3, é essa informação, então ele manda um vendor class 60, o vendor class serve para que, quem pede DHCP, que no caso esse é o instalador, se anuncie como sendo um determinado elemento de rede, um switch, tudo, e esse número 60 tem tudo a ver com isso, no caso do, está se referindo ao instalador do Debian, e aí ele está dizendo que além de default gateway e outras coisas, ele quer também saber se tem precídio para ele, porque ele é um DI, então vai bater isso lá no DHCP, olha, eu sou um DI, na verdade, nós é que vamos definir lá no servidor, se bater um DI aqui, nós vamos dizer que existe o precídio em tal lugar, lá no servidor DHCP, então no caso do BIND, do ISC DHCP, que a gente conhece popularmente com o BIND, mas do ISC DHCP, essas linhas aqui é que vão fazer esse trabalho, if substring, option, vendor class identifier, a gente bota um zero que é genérico, não importa o que vai bater aqui e três bytes, igual a DI, olha aí, igual a DI, a gente vai falar assim para ele, file name e aonde está o precídio, e aqui está o servidor já dizendo qual é o IP, enviando para o cliente, já dizendo qual é o IP também, aqui, e o IP 172163136, já disse para ele qual é o IP, específico para esse Ethernet aqui que é o do cliente, e logo abaixo do Ethernet ele já fala, file, HTTP 172160100, CID, CFG, e aí continua os outros dados de DHCP, mas aqui ele já informou, o Debenstaller pega isso, baixa esse arquivo e começa, lembrando que isso pode ser um endereço da internet também, é importante dizer que se optarmos pela instalação normal e o DHCP estiver servindo o arquivo precídio, após a escolha do idioma e do teclado, o Debenstaller entrará em precídio, isso aqui é uma observação importante, se você iniciar a instalação do Deben normal, ele não vai usar precídio, porque ele ainda nem chegou na parte de rede, que é mais à frente no instalador normal, no instalador normal, primeiro ele pergunta, qual é teu idioma, qual é teu teclado, aí é que ele entra em rede, apesar de ser a instalação normal, nesse momento que ele entra em rede, ao pedir do DHCP, ele pergunta, na verdade ele fala assim, eu sou um Debenstaller, ele não pergunta nada, essa que é a verdade, ele fala assim, eu sou um Debenstaller, aí o DHCP, se tiver um precídio, fala assim, ah, você é um DI, então toma esse precídio, o instalador normal vai ler esse precídio e vai executar o que está lá. Algumas coisas, então, a partir de agora, serão perguntadas para você, porque não é uma automatizada total, mas outras, ele vai usar o precídio, então tem que ter cuidado com isso, se você não quiser o precídio atuando, você tem que desabilitar ele no DHCP, ao fazer instalações comuns. Demonstração. Bom, esse é o meu precídio, tem duas telas de precídio, então, aqui eu fiz o seguinte, eu peguei, primeiro, tudo que estava descomentado dentro do precídio, o que está em amarelo, já vem descomentado mesmo, mas aqui eu quis mostrar a configuração completa que eu vou usar na demonstração, já vem descomentado. O que está em azul, ou eu descomentei e alterei, ou já estava descomentado, mas eu alterei, tipo aqui, esses dois primeiros, que são o idioma e o teclado, já estava descomentado, mas estava para US, inglês e teclado americano, então eu alterei, ou eu descomentei e alterei, ou eu inseri alguma coisa nova. Nesse caso do verde, eu só quis mostrar que para o hostname, para o domínio, ele coloca aqui essa sentença de nome não designado. Se no DHCP você configurar o nome da máquina para aquele Mac, e eu tenho essa mania de fazer DHCP sempre amarrando o Mac, o IP e tudo mais, faço sistemas de Fire, eu conheço e tudo, se você botar lá que para aquele Mac a máquina tem aquele nome, ele vai puxar isso do DHCP e vai colocar na configuração. Se não, vai ficar desse jeito aqui e depois você muda. Aí não tem jeito. Ah, e se eu botar um nome aqui? Tá, mas você vai instalar várias máquinas, todas vão ter o mesmo nome. Você vai ter que mudar isso depois em cada máquina. Então, o amarelo está valendo, já veio de lá. Aqui eu estou botando idioma e teclado. Eu já falei, eu tenho aqui um APT Cache em casa, eu tenho um repositório local e aqui eu estou configurando o APT Cache que eu coloquei ele aqui, um 7216-0100-3142-debian-org-debian. Aqui geralmente vem escrito assim, http dois pontos, não, não tem o http, desculpa. Geralmente vem assim, deb.debian.org e embaixo, barra Debian, que é o diretório. Quando a gente usa o proxy, a gente bota ele aqui, tudo vira diretório depois. Porque na verdade ele vai usar esse aqui como sendo o site de onde ele vai puxar nesse diretório e ele é o intermediário. Aqui eu já coloquei, ó, a senha de root como 123, confirmei. Nome completo do usuário Heriberto Mota, nome de login Heriberto, senha 123, confirmei. Continua. Isso já veio nele. Aqui eu alterei colocando América barra São Paulo como sendo a nossa zona, fuso horário, né? Isso aqui já veio nele. Aqui o método de particionamento de disco regular. Ou seja, é o que eu falei antes, ele vai pegar o maior espaço livre, vai particionar e pronto. Aqui eu incluí essa linha, eu descomentei, na verdade, alterei, porque eu estou mandando como demonstração instalar também o Apache 2, o MRTG e o MC. Apache 2, servidor de páginas, MRTG, um dos pacotes que eu mantenho que serve para analisar tráfego, e MC, o MC, que provê várias ferramentas, inclusive o MC Edit. Por quê? Porque um usuário de Debian que não usa MC Edit não é um usuário confiável, né? Então, a gente tem que ter o MC lá. O MC Edit toda a suite MC. Inclusive, para os haters, lá no guia oficial de empacotamento do Debian, uma das ferramentas que tem lá é MC Edit, tá? É o que está oficialmente lá no guia de empacotamento. E ainda, aqui no final, eu estou dizendo para ele instalar o Groob sem me perguntar nada, instalar da forma default, que é no início do disco principal, que nesse caso aqui que eu estou usando o AVM, vai ser no início do VDA. Bom, e no final tem um reboot, linha que eu simplesmente já estava descomentada e está constando aqui. Esse é o meu precede. Se vocês copiarem e colarem isso, vocês vão ter o mesmo efeito que eu vou demonstrar aqui. Tá? Então, nós vamos agora partir para a demonstração disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu estou aqui com vou tirar isso aqui para despoluir um pouco, eu estou aqui com o gerador de máquinas virtuais, o Virt Manager, e eu vou criar uma nova máquina virtual. Então, eu vou usar uma mídia de instalação. Olhando o chat aqui, Tiago, vou mandar a cartinha, viu? Então, vamos lá. eu vou escolher aqui navegar localmente porque eu estou escolhendo qual vai ser o instalador aqui. Tá? E aí, eu vou usar o Debian 12. E aqui, eu vou escrever tipo de sistema que ele pergunta, Debian, no estável, ainda não tem o Debian 12, então, eu vou usar teste. Vai funcionar. Porque o Debian 12 está muito próximo do teste. e vou colocar avançar. Aí, nós vamos usar aqui para o que nós vamos fazer. Tá bom, 1024 de memória com dois CPUs. E aí, eu vou botar aqui 4 GB de disco, tá muito bom. Não precisa mais que isso. Vou botar 5. Pronto, 4 já dá, mas eu vou botar 5. Fazendo ao vivo, né? Vamos evitar problema. E vou concluir. Nome, eu vou botar Debian, traço teste. Concluir. Pronto. Já estamos no instalador. Vou maximizar aqui. E aí, se eu vier para cá no Advanced Options, lembrando que aqui na minha casa, onde eu estou agora, eu tenho um DHCP, um servidor DHCP, está em outra máquina, e nesse DHCP, lá dentro, também, nessa mesma máquina, tem um servidor de páginas com um Precid lá dentro, que é esse que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu venho aqui no Advanced Options, Enter, e aí eu tenho essas duas opções, ó. Graphical, então, a instalação automatizada gráfica, e a automatizada normal. Tá? Eu vou usar a gráfica. Então, eu vou dar Enter aqui, e aí vai acontecer aquela mágica dele inicializar. Na inicialização, ele já vai instalar alguns componentes antes de perguntar teclado, que o normal, primeiro, é perguntar idioma e teclado. Não, ele vai instalar alguns componentes, já vai fazer DHCP na rede, já vai receber a informação, e aí que ele vai configurar idioma e teclado. Aí ele começa. Então, vamos lá. Começou. Tá aí, ó. Carregando componentes. Vamos ao DHCP, eu não tô usando a IPv6, vai só a IPv4. Então, isso vai vir no IPv4. Pronto. Recebeu. Eu não vou ter ação nenhuma de teclado. Minhas mãos estão aqui, dedos cruzados. Particionando o disco, instalando o sistema básico. Ele já particionou naquele esquema de fazer uma partição de swap, uma raiz, usando o máximo espaço possível. Já tá instalando o sistema básico. Detalhe, tá usando o meu servidor local, porque eu já informei isso pra ele, né, que eu tenho um servidor local. Um APT Cache. Vai demorar um tiquinho só porque é ao vivo, mas como a SSD não demora tanto, mas em determinadas operações, tipo kernel, essas coisas, vai ter uma pequena demora, mas não é tanto assim, não. A gente espera. Tá instalando o kernel agora. Se eu não me engano, já saiu um kernel novo, né, depois dessa imagem. e ele vai ser atualizado daqui a pouco, via internet. Notem que já foi configurado senha de root, já foi criado o usuário Heriberto, tudo isso já passou. Já foi feito particionamento. E, obviamente, como já foi falado, o idioma, o teclado, essa coisa toda. não é, Panhágua? MC Edit. Prazer em te ter aqui, viu? E aí, agora vem a instalação de pacotes complementares, além das atualizações. Heriberto, você está, você fez aquela configuração do DHCP pra fornecer o Precid, né? Exatamente. Ele está trabalhando com o Precid vindo do DHCP. DHCP. Ele está atualizando o kernel aí, tá? Porque o kernel que foi instalado foi o traço 10, ele está colocando o traço 11 agora, revisão 11, Debian. Lembrando que ele ainda vai instalar Apache, MRTG e MC, tá? porque isso está lá no meu Precid. Então, você já pode instalar uma máquina completa, por exemplo, com KDE, com o que você quiser. Popularity Contest, ele já respondeu lá o que quer, já está atualizando via internet a instalação. O Ricardo Rodrigues perguntou se dá para usar o da versão 11 na versão 12. Tá, eu preciso... Isso não mudou nada? Não, não muda... Olha, eu vou dizer do Buster, por exemplo, até agora, não mudou quase nada. O instalador do Debian, ele não muda muito. É aí que está. Nós estamos falando de instalador do Debian, o Debian Installer. Então, dá para usar isso aí às vezes mais de década, o mesmo Precid. Bem tranquilo. Dá para instalar tranquilamente um Debian 10, do lado um 11, do lado do 12 usando o mesmo Precid. E outra, se o Precid... Olha, já está instalando o Groove. Se o Precid não entender alguma coisa, ele simplesmente vai ignorar. Então, alguma coisa que, por exemplo, tem no 12, mas não tem no 10, ele vai ignorar. Finalizando a instalação. O que você... É o nome da máquina? Nome da máquina ou vem via... Tem que setar ou vem via DHCP se você configurar isso no DHCP. Eu sempre configuro. O nome dessa aqui é Debian. Está finalizando e no final lembra que ele vai rebutar, porque tem isso lá no Precid. reinicializando. Deixa eu maximizar de novo aqui o virtualizador. Login. Temos um Debian. Então, agora eu vou entrar com o root. a senha que é 123. Está instalado. O nome da máquina é Debian. O carácter está um pouquinho pequeno porque está em terminal. Aí eu teria que configurar console agora. Dá para configurar lá dentro também. Tem opção para isso, mas lembre-se que também dá para usar comandos auxiliares. Mas eu acho que dá para ver aí. Quem não vê vai confiar em mim, porque agora eu vou fazer um dpkg-l. pipe-grap apache opa faltou o grep e ele tem que mostrar a parte 2, né? Olha lá, a parte 2 instalado. II na frente. Instalado. E vou pegar o MRTG também. Está lá. Instalado. Tá? Então, o nosso Debian está pronto. Dá para entregar ele com alguns ajustes de Precid, inclusive configurado, com várias coisas e eu não toquei no teclado, simplesmente. Pensem na situação onde vocês aí o cara fala assim, né? Pô, mas no DHCP, porque a vida inteira eu configurei DHCP colocando Mac, tudo direitinho lá dentro e tal. Pô, mas DHCP é para dar dinamicamente. Tudo bem, mas você pode fazer isso aí que eu faço é só você ter um pouco de paciência. não custa nada. Agora, pensa você, por exemplo, instalando três laboratórios numa universidade, 250 máquinas, por exemplo. O que é melhor? Você, num arquivo centralizado, DHCP, que você só abre um editor de texto, né? abre um editor de texto qualquer ou o MC Edit, porque existe o MC Edit e o qualquer, né? Então, tanto faz, você escolhe, tem o genérico. E você copia a linha, só muda o nome e o Mac, copia a linha, só muda o nome e o Mac, e você vai fazer isso uma vez, sendo que essas máquinas, essas 250, você vai mandar, inicializar, e ela vai sozinha, e todo semestre você tem que fazer isso de novo, que tem que limpar as máquinas para os novos alunos que vão aprender do zero lá, o Linux, essa coisa toda, entendeu? Você vai fazer uma vez essa configuração de DHCP dando o nome, então vale a pena colocar o nome no DHCP, né? Kleber está perguntando se é complexo mostrar um exemplo com mídia local. É um pouco mais complexo, mas tem na documentação do... Tudo bem, Kleber. Aliás, tem na documentação que eu vou mostrar lá no final como fazer, porque você vai ter que atuar também no INIT-RD, então já é um pouco mais complexo. Eu particularmente acho que isso é um uso muito específico. É caso aí de SERP que quer distribuir uma mídia, alguma coisa assim, mas se não, não vale a pena não. Rodrigo falando que no projeto de mestrado usa o APCID para criar uma ISO personalizada para os laboratórios de informar. Legal, legal. Isso tem lá na documentação. E aí, voltando... Foi isso que aconteceu, então. Agora, como é que a gente desvende os mistérios, né? O que você escreve lá no Precid? Por exemplo, você está instalando uma máquina que você queira que esteja configurada para o Japão, por exemplo. O que você vai escrever lá? Você pode ser um brasileiro morando no Japão e você quer fuso horário, você quer teclado, às vezes, que tem um layout diferente, mesmo usando os caracteres que nós usamos, um layout diferente, tudo mais, não é o brasileiro, assim vai. O que você vai escrever lá? Simples. Depois, você faz... Pode ser essa que a gente usou de Precid mesmo, mas o ideal é você fazer o seguinte. Como você ainda não sabe o que vai botar no Precid, você pega uma máquina e faz uma instalação normal do Debian. Aí, lá na instalação normal é mais fácil porque tem um menu e você não vai ter que escrever qual é o código do teclado, o código do idioma, né? Você vai selecionar numa lista que é japonês, que é não sei o quê. Instala normal o Debian. Terminou de instalar, você vai executar esses comandos aqui. Você vai instalar o Debian Conf Utils e aí você vai usar um Debian Conf Get Selections, menos menos instala, desviando para um arquivo que eu chamei de File. e depois menos, sem o menos menos instala, desviando para o File 2. Esse primeiro, você instalou um Debian normal na mão, né? Na mão. Esse primeiro vai ter todas as perguntas de Debian Conf que foram feitas para você e a resposta. E esse segundo vai ter um esqueletão de 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 Precid do Debian Conf, um esqueletão de Debian Conf com várias perguntas possíveis e até várias respostas possíveis. Que nesse caso, ele vai seguir a versão que você está usando, no nosso caso, o Bookworm, o 12. Então, esse daqui tem uma tendência a ter coisas, uma coisinha ou outra nova, quando sai um Debian novo, né? Então, é assim que você vai desvendar o mistério, adivinhar o que você vai colocar lá, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, a gente instala o Debian Conf Utils e depois a gente usa o Debian Conf Get Selections menos menos installer. Onde é que está? Está nesse aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo instalar um servidor SSH aqui, que fica melhor de ver, né? Porque aí eu puxo num shell, já tenho SSH. Essa aqui deve ser a máquina 130, 131. Deixa eu ver se eu consigo puxar um shell aqui em cima dessa máquina que foi instalada. Beleza. Senha do Heriberto 123. Está aí. Ok. Agora vai ficar mais fácil de ver, né? Vamos entrar como root. 123 também. Lembrar de trocar essa senha, hein? Tem que fazer um checklist para esse negócio, senão vai dar zebra. Tem que trocar senha, se você não está usando o DHCP para dar o nome da máquina, tem que trocar o nome da máquina, daqui a pouco começa a ter conflito por aí. Então, apetei install, debconf, úteis. E aí a gente vai usar um debconf, get selections, né? menos, menos, menos install, e eu vou desviar para o tal do file. Pode dar qualquer nome aqui, né? E sem o install, é o esqueleto. Install é para o que foi instalado, e sem install, esqueleto geral, files 2. E aí? Se a gente abrir isso daí, a gente consegue ver o que tem lá dentro. É... Deixa eu instalar aqui... Ué... Ah, eu não instalei o MC. Na verdade, nesse... Nesse Precid que eu botei lá dentro, eu não tinha colocado o MC, eu coloquei o SSH, por isso que... Eu acho que foi isso. Deixa eu instalar aqui. Lembra que eu estou dentro da máquina que acabou de instalar, tá? Então, eu vou fazer o MC Edit menos V para ficar preto e branco no file. Ó, tá aí, ó. Inclusive, como a gente usou o idioma em português e tem a tradução do debinstaller para português, quando você vai instalar o deb e não vem em português, que é trabalho do Paulo, né, e de... do Adriano, do Lenharo, vários tradutores, vários de vocês até que estão assistindo aí, já devem até ter trabalhado nisso, então vem em português, mano. E tem várias coisas aqui dentro que são... perguntas que me foram feitas ou não, que são respostas automáticas, que ele deduziu e tudo mais, mas enfim. Tá aqui. Só não tem uma coisa aqui dentro, a senha 123, ela não tá aqui. Mas o restante, por exemplo, eu usei 172.16.0.100 como sendo a minha... o meu repositório local, né? Por que deu não encontrado? É, me perdi aqui em alguma coisa. Deveria estar aqui. Normal estar aqui, porque isso daqui é a... é a configuração. Por exemplo, o teclado tá aqui, ó. Select BR. 172.16.0.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Fala eu estou no lugar errado, eu estou me perdendo em alguma coisa. Estou me perdendo em alguma coisa. Mas, em suma, vai dar certo se vocês fizerem. O importante é isso. E no File 2, eu tenho aqui diversas opções também. Engraçado, parece que os dois ficaram iguais. Não era para isso ter acontecido. Eu fiz alguma coisa errada. Mas, não vou tentar debugar agora. Mas é isso. Funciona. Podem acreditar. Aqui, escolhas, português brasileiro e tal. Eu instalo dicionário, spell e assim vai. Aqui você descobre, então, aquelas perguntas que foram feitas. As tags estão aqui. E as respostas estão aqui. E aqui tem outras possíveis respostas também. Por exemplo, para fuso horário, tem várias opções aqui. Inclusive, o nosso São Paulo está aqui nessa, porque é uma das opções. Por que eu não estou encontrando? Os caras vão falar assim, é que você está usando MC Edit. Mas não é por isso, não. Mas tem que estar aqui dentro. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu usar um grepe. Deixa eu usar um cat. Eu gosto mais de fazer cat com grepe. É. Realmente, alguma coisa falhou aqui no meu procedimento. Mas dá certinho, tá? Porque eu já usei isso aqui várias vezes. Então, vamos lá. Voltando. Agora que eu já passei vergonha, vamos voltar. E é aqui. A apresentação já está rodando. Está aqui. E, finalmente, a nossa conclusão. Essa é uma palestra mais curta, tá? Eu acho que eu nunca fiz uma palestra tão curta na minha vida. Consegui terminar dentro do tempo, tendo perguntas, se foi o caso e tudo. Respondi algumas durante a palestra. Mas, conclusão. Com o Precidem, Precidem é possível fazer instalações personalizadas e sob demanda. À medida que vai entrando máquina na rede, vai instalando. Você pode deixar o Precidem lá a vida inteira. Chegou uma máquina nova. Colocou instalador, o Precidem já vem. Está instalado, pronto. A partir de agora, a máquina buta normal, nem olha mais para o Precidem. Use um servidor DHCP, facilita a operação. Então, o site do Debian fornece um exemplo de Precidem para cada versão estável. E, como referência, tem aqui... Eu confesso que eu não li a referência dessa vez, porque eu já uso Precidem há muito tempo. Eu já uso Precidem já... Com certeza tem mais de 15 anos. Mais de 10, com certeza. Mas, aqui tem o endereço do Bookworm falando sobre Precidem. Quando sair Trix, vai ter o endereço também falando do Precidem e tudo mais. Além da dica que eu dei, que funciona comigo aqui, no ao vivo deu problema, mas funciona, eu garanto, de você poder olhar, fazer uma instalação do zero e olhar as respostas. Ah, eu sei o que foi. Eu sei o que foi. É porque nessa instalação, óbvio, né? Eu usei Precidem. Então, eu não entrei na mão com as respostas e isso não ficou gravado. Para aquele lance de fazer o Get Selections funcionar, desculpem pelo lapso, tem que ser feita a instalação na mão. Então, você faz a instalação na mão e roda aqueles comandos. Se vocês fizerem aí na máquina de vocês, se vocês instalaram na mão e fizerem aquele Get Selections lá, debconf, Get Selections e tal, vocês vão ver que vai aparecer todas as respostas que vocês deram lá dentro do arquivo de configuração. Desculpem, comi bola nessa daí. No caso meu, a minha instalação foi por Precidem, então já veio automático, as respostas já vieram automáticas, não fica gravado, tá? É isso. E a palestra está disponível no meu site, já está lá, só falta eu botar a descrição dela, mas o título e o download já estão lá. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar agora. Muito bem. Não acredita, né, Paulo? Terminei tão rápido uma palestra, né? É, tá certo. O recorde de menos tempo, né? Não, ainda conversamos no início, você vê, né? É. Mas aí, foi automatizado para isso, né? Para não ter que ficar... Foi, foi, a gente tinha falado antes, né? Essa palestra vai ser rapidinho, né? É tão automatizado que a palestra foi rápida. Foi rápida, é. Pois é. Eu nunca usei o Precid, já li a respeito. Tem um projeto, tem um projeto... Não sei se você lembra que na época que o pessoal organizava o stand do Debian nos eventos, como fiz, ali. Ficava rodando uma máquina, instalando o Debian o tempo todo, em várias línguas. Ah, sim. Sim. Eu olhei o Precid e o Debian por causa disso. Não sei se o projeto está parado, mas a ideia era fazer para ficar rodando nos stands, né? De evento que a gente for. É. Dá para fazer o seguinte, na máquina virtual, ou na máquina real, na virtual também dá, né? Você ir ali na configuração dela e dizer que você quer utilizar o boot, né? Que é justamente aqui, ó. Dá para você dizer aqui, opções de inicialização, você botar também o CD-ROM e botar ele como primeiro. Ele ficou como primeiro. Como no final vai ter um reboot, aí ele reboota na instalação. E aí lá no lado do servidor, que tem o DHCP, que pode ser a mesma máquina, talvez, creio eu, não sei. Eu teria que testar isso, que eu estou falando assim do nada, sem raciocinar muito. Dá para fazer um cronzinho, que a cada cinco minutos edita com sede, por exemplo, né? Aquela linha do idioma, trocando. Aí, o problema é assim, o Precide foi lido via DHCP, morreu, não vai ler mais. Com a instalação rodando, pode alterar agora. Então, dá para fazer até cada um minuto, alterar o idioma. Então, deve ser isso aí que rodava lá, provavelmente, um negócio desse. O projeto é Babel Box. Eu dei uma olhada, parece que ele está parado, mas eu vou ver se ele está, se reativa, alguma coisa assim, para poder funcionar. Ah, deixa eu ver aqui. É, não tem pergunta. Pode botar nós aí, se quiser. Tirar a tela. Se quiser tirar a tela, pode tirar. O Alcione mandou um abraço. O Alcione de Jesus. Grande Liberto, abraço. Um abraço. Tem um outro aqui. Dá para quando o cara é a mania de brasileiro, o cara está na tua frente, vai se despedir, um abraço. Em vez do cara te dar um abraço, um abraço. O Guilherme Xavier tem mandado no começo. Grande professor Liberto, parabéns pelo seu trabalho. Guilherme, Guilherme, Guilherme. Guilherme está no caminho. Ah, ele está estudando? Tem um delayzinho. Tem um delayzinho. Alguém pretende usar isso aí? Vamos ver aí se movimentar o negócio. Alguém pretende usar isso aí? Achou útil? O Rodrigo tinha comentado do laboratório de informática, né? Depois ele comentou que ele já deixa o LibVirt, o QEMU e o XLaunch. E etc. No laboratório de informática dele. É, eu usei... Já usei muito isso para fazer base de servidores, né? Fazer o seguinte. Todo lugar que eu trabalhei, eu automatizei ao máximo, assim, com essas coisas. Servidores, por exemplo, das Olimpíadas, da rede central de segurança, que não podia ter erro, né? O que acontecia? Tinha um preceding, que fazia a instalação básica do Debian. E no final, ele já instalava coisas que eu precisava em todos os servidores, tipo SSH, né? E no final, ele rodava um pacote que estava disponível na rede, num servidor interno, né? Num repositório interno, que era um pacote que eu fazia para configurar o básico das máquinas. O básico. O básico da segurança, colocar chaves lá dentro, tudo mais. Então, quando eu subia um servidor desse, que era uma máquina virtual, ela já subia por PXE instalando. Quando terminava a instalação, aquela máquina já tinha SSH, já estava com a segurança básica, já tinha as chaves dos gerentes de rede, tá? Que iam manipular aquilo ali em algum momento. Já tinha o fechamento de algumas portas, algumas coisas assim, entendeu? Então, assim, um trabalho que normalmente, na mão, por máquina, ia demorar o quê? Uns 45 minutos, porque você ainda ia ter que mexer em cada arquivo de configuração, e tudo, eu fazia tudo com patch, com sedes, que eu já mexia nos arquivos e tudo. Aí, servidor desse com disco de alta velocidade, em 3 minutos estava pronto. Rapidinho, né? Vale muito a pena automatizar essas coisas. Com empacotamento, então, você consegue automatizar qualquer coisa, porque o empacote consegue fazer qualquer coisa que o root possa fazer. O terceiro até foi com ele que eu aprendi essa expressão que ele perguntou na palestra passada. Já pensou quando você faz um trabalho, que você é root dando a máquina às pessoas, né? E a primeira vez que eu vi ele falando isso, parei assim, eu já empacotava, mas você não liga para umas coisas básicas. E ele falou, quando você empacota, você é root na máquina de milhões de pessoas. E é por isso que não é, assim, distribuição de prêmio, ah, você é um cara legal, vou advogar para ser CDM. Não, o cara, na minha opinião, por exemplo, o cara CDM, ele já tem que ser condições plenas de CDD. Porque a responsabilidade é muito grande. Ele tem que ter um nível técnico muito alto. E com um pacote, o resumo da história, você pode fazer qualquer coisa como root. Então você pode, por exemplo, fazer um pacote que já instala um servidor de e-mail complexo, se você tem uma determinada complexidade dando uma empresa, com criptografia, configurações especiais e tudo, e configura ele todo. Ou seja, tem como você automaticamente instalar uma máquina sem tocar no teclado e quando terminar, ela puxa um pacote que você fez, que vai fazer toda a configuração, e você fica só olhando. E quando termina, você tem um servidor de e-mail complexo, totalmente configurado, já com as contas dos usuários, essa coisa toda. Tem como automatizar muita coisa nessa vida aí, né? É só a gente querer. Então é isso, né? Então é isso, né?